O Céu rei salta, em Deus uma glória, Os filhas cantam seu louvor, Feliz a terra, exalta os mares, Olhar e ouvir, na alta voz, Quem veja as noites de estrelas, Estrelas brilhar, em paz surgir, Pedir ao sol, Avança o raço, A luz do horizonte, Os achos reis, Qual for gerar, Os achos reis, Qual for gerar, O Céu rei salta, em Deus uma glória, Os filhas cantam seu louvor, Bendiz a terra, Exalta os mares, Olhar e ouvir, na alta voz, Quem veja as noites de estrelas, Estrelas brilhar, Quem veja as noites de estrelas, Quem veja as noites de estrelas, Quem veja as noites de estrelas, Os céus exaltam a glória de Deus.